Vem aí a Sexta Peregrinação e o Quarto Simpósio Nacional da Família com o tema Família, Caminhar com a Luz de Cristo e a Sabedoria do Evangelho. Dias 24 e 25 de maio, no Santuário Nacional de Aparecida. Organize sua caravana e participe com sua família. E esperamos em Aparecida. Fique com Deus. Amém.